O colete é uma peça fundamental no guarda-roupa da mulher. Muitas meninas às vezes esquecem da possibilidade de ter um colete. Ah, por que não estão acostumadas? Por que não sabem como usar? Mas ele tem a mesma lógica do blazer. Ele traz interesse para o look, ele dá personalidade. Então, assim, se você às vezes está com o look e acha que está faltando alguma coisa, pega um colete e põe por cima porque ele dá aquele ar de personalidade. O colete tem várias variações. Ele pode ser em jeans, alfaiataria, tricô. Então, são várias possibilidades. Mas calma que eu vou explicar para vocês. O colete é uma peça de tendência? Eu diria que não. Eu diria que ele está mais para atemporal. Por isso mesmo que vale a pena investir num colete bacana e que tenha a ver com você. Então, eu sempre, sempre pego o colete. Às vezes eu não quero me encher de acessório, de bracelete, de pulseira, de lenço. Eu pego no colete e ó, fica lindo. Falando sobre os coletes, você tem que saber qual que tem a ver com o seu estilo. Se é o de alfaiataria, se você é mais elegante, mais tradicional. Ou porque você gosta de misturar estilos, como o elegante com o casual de um jeans. Se você gosta de um colete de jeans, porque você é super mega casual. Se é um de tricô, porque você também, além de casual, é mais feminina. Enfim, são diversas, diversas formas e principalmente modelagens. Tem o oversize, tem o normal, que é mais ajustado, que deixa com a cintura. Tem o colete longo, enfim. Só que tem que tomar cuidado, porque não são todas as modelagens que favorecem o nosso tipo físico. Tem aquele tipo smokey, que é bem curtinho atrás e a botão na frente um pouquinho mais comprido. Esse cuidado, se vocês forem comprar um desse de alfaiataria, onde atrás ele é bem mais curtinho, ou jeans, que ele seja mais curto, use com peças por baixo que sejam da mesma cor ou uma cor próxima do colete. Porque senão ele corta aquela região e pode aumentar o seu quadril, tá? Então fica a dica pra vocês. Se vocês forem investir num colete onde ele atrás é mais curto que o nosso quadril, cuidado com isso, usem sempre com uma peça que tenha a mesma cor do colete. Então a melhor modelagem pra se investir é aquela que deixa a gente acenturada, né? Que marca, mas não é apertado, tá? Ele é acenturado e ele cobre metade do nosso quadril. Eu vou tentar mostrar o meu aqui, ó. Eu sei que vai cortar a minha cabeça, mas olha. Ele vem até a metade do quadril, tá vendo? Se ele viesse aqui assim, ó, pra mostrar o microfone, gente. Olha como eu ia aumentar o meu quadril, tá vendo? Então aqui ele cobre, olha. Então fica aí um truque pra vocês. Então, a modelagem é super importante. Independentemente do estilo, se ele é jeans, se ele é alfaiataria, se ele é tricô, o shape é muito importante. Pras baixinhas, que tem medo de usar o colete longo, né? Daquele que vai até o tornozeiro, podem ficar tranquilos porque esse tipo de colete não é chato. Então é uma peça que traz uma personalidade excelente, traz tipo um, um, pá pro look, sabe? Eu amo, eu tenho um, mas é pra quem realmente tem mais personalidade, quer passar um ar mais criativo. Mas ele não é chato, fiquem tranquilas, tá? Então, o alfaiataria pra quem é mais elegante, o jeans pra quem é mais casual, o tricô mais casual feminina. E agora algumas dicas de como usar. Se você quiser usar com uma parte de baixo estampada, combine o colete com uma parte de baixo da mesma cor, tá? Então você tá, eu tô aqui ó, com um colete branco, uma t-shirt branca e aqui eu tô com, não tô com estampa, mas eu tô com um jeans escuro. Mas se eu tivesse com estampa também estaria ótimo. Porque se a gente coloca, vamos supor, um colete branco, aí aqui um vermelho e ainda uma estampa, pode ficar atinante. Para as mais ousadas, aquelas mulheres mais sensuais, pode usar o colete, se ele for um pouco mais longo, de alfaiataria, de repente como? Como, gente? Como vestido, é! Tá super em alta usar o colete como vestido, mas fica aí pra aquelas mais sensuais. E também tem o colete de pelo, pra aquelas pessoas, né? Pra o inverno, pra aquelas que gostam, que são mais sensuais, porque o pelo traz uma textura. Então fica a dica também, é uma peça ótima, tem de vários shapes, tem de shape um pouco maior, com muito pelo, menos pelo, mais sequinho. Então, mais curtinho e é sempre a mesma lógica, tá, gente? Então lembrem das lógicas que eu dei sobre o shape. O shape, quando eu falo, é a modelagem, tá? Então, modelagem mais curtinha ou mais comprida, acenturada. Então, evitem os curtinhos, se vocês tiverem, não vai tirar do armário, tá? Usem com peças que sejam da mesma cor que ele, mas se vocês forem investir num novo, prefiram os que são mais compridos. E por último, um colete, um tipo de colete que tá super em alta, que é tendência agora no inverno de 2017, é o colete puff. O puff é aquele tipo de tecido que faz um... Eu vou mostrar aqui nas imagens pra vocês verem. Eu tenho um casaco assim, ele não tem pluma por dentro. Eu não sei o que ele tem exatamente, mas ele é bem, digamos que, acolchoado por dentro. Então, ele também tá super em alta e dá pra fazer um look high-low incrível, mas é pra aquelas pessoas que realmente são mais criativas, enfim. Ou pras mais casuais que vão usar ele com jeans, de uma maneira mais despojada mesmo. Pra quem é mais elegante, mais clássica ou mais sensual, talvez ele não seja a melhor opção. E também, esqueci de falar, tem os coletes de couro. O colete de couro é ótimo, traz textura. Agora pro inverno é muito bom, porque no Brasil a gente não tem assim tanto frio. Então, onde é que tá com uma temperatura amena? Você põe uma malha, põe um colete de couro, fica show! Então, esse foi o vídeo sobre coletes. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar suas dúvidas, sugestões. Não esqueçam de curtir e, principalmente, se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeo novo e vem muita coisa por aí. Eu tô preparando vários conteúdos pra, se Deus quiser, ele vai ajudar a gente, a gente ter pelo menos três vídeos por semana. Então, deixem sugestões, dicas, perguntas, chamem as amigas pra se inscreverem, troquem informações, que tem muita coisa bacana vindo por aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo enorme! Tchau!